E o combate de hoje simplesmente está ameaçando todo o universo Dois seres ridiculamente poderosos irão se corrigir O Hakai Shin Beerus irá enfrentar o Arauto do Galactus, Silver Surfer Beerus vs. Sufista Prateado Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário E agora, se prepare, porque teremos um super combate Beerus vs. Sufista Prateado, combate mortal Tá vendo, cara, mesmo com a Tom Force que é bancal e engraçadinho Acabou sendo apagado da história E tudo isso porque ele subestimou o poder do Hakai Shin do universo 7 Beerus é um ser extremamente poderoso Muito rápido e também muito velho Afinal de contas ele já tem milhões de anos aí de estrada, né? Destruindo planetas e afins Ele é responsável pelo equilíbrio do universo 7 E ele tem vários poderes e habilidades que vamos conferir agora mesmo A começar por sua incrível força Beerus apenas por comer o WhatsApp Simplesmente foi capaz de voar e destruir vários planetóides Sem soltar poder nenhum Apenas voando e se corrigindo contra eles Apenas se corrigindo contra eles E usando um décimo do seu poder Ele nocauteou com apenas um simples tapa O Vegeta Super Saiyajin 2 Que já era superior ao Super Saiyajin 3 de Goku do Z E em outra ocasião O Vegeta Super Saiyajin Blue Full Power Que era muito mais poderoso Do que aquele Vegeta que enfrentou o Beerus primeiro Foi derrotado com um único tapa Com um único tapa E de novo, quando ele estava no Blue Evolution Dessa vez mais forte Ele foi derrotado novamente com um golpe pelo Beerus Rapaz, mas o impressionante mesmo É a força que o Beerus bate Ele pode bater tão forte quanto o Champa Champa foi capaz de destruir planetas Apenas batendo nele Dando socos e chutes E além do que Ele já se mostrou capaz de superar Outros deuses da destruição Como o Mosco Que ficou moscando E acabou levando um golpe E nessa mesma luta aí Beerus se mostrou tão forte Quanto os outros deuses da destruição Sendo que no torneio do poder Eles lutaram E um deles foi capaz De simplesmente quebrar o pilar central Da arena do torneio do poder Com apenas um soco Sendo que esse pilar No torneio do poder Não foi sequer danificado E olha que estamos falando Do torneio do poder Que ficou o tempo inteiro A arena recebendo Ataques de destruir planetas Estrelas, galáxias E até mesmo o universo Olha só como é que os dedos Da destruição bate tão forte Mas os golpes do Hakai Shin Não apenas tem força Mas também muito poder Uma corrisão dele com o golpe do Goku Coisa em perigo todo o universo E a narração afirma Que eles estavam batendo com o poder Para destruir o próprio universo Inclusive já foi afirmado no anime Que uma batalha Entre dois Hakai Shins Resultaria na destruição De múltiplos universos Estamos falando aqui De um combate Onde envolve Dois Hakai Shins Um combate ali Com os poderes De dois Hakai Shins Olha só Mas claro que sim Vamos falar do poder do Beerus Vai um pouquinho Só pra gente ter uma noção Com apenas uma unha E conseguiu destruir Metade de um planeta Concentrando poder nele E por ficar irritado Ele destruiu dois sóis Ameaçou destruir toda a Via Láctea Caso o plano do Goku Desse errado E ele pode estender O seu poder de um ponto a outro Do universo E uma disputa simples De energia do Beerus E do Goku Resultou em uma criação De um poder Que literalmente Iria destruir todo o universo Deixando tudo Em uma completa escuridão Esse poder foi anulado Pelo próprio Beerus Cara não tem como O Beerus Se ele realmente For lutar a sério Ele pode sim Destruir o universo Com facilidade Diferentemente Dos outros guerreiros O Beerus Quando luta Ele emana muita energia Destruindo tudo Ao seu redor Isso mostra Que ele foi capaz De obter a planetas Que estavam anos Luz de distância E uma outra prova Também Que o seu poder É capaz de devastar Todo o universo É comparando A energia dele Que é o Hakai Com o Hakai do Topo Que ele aplicou Lá no torneio do poder E esse Hakai do Topo Foi ridiculamente poderoso Porque além de partir A arena do torneio do poder Ao meio Foi capaz de alterar Todo o mundo do vazio Que literalmente Foi dito ser infinito E o Topo estava usando A energia da destruição Que o Beerus também usa E o Beerus é Muito mais poderoso Que o Topo Beerus é tão poderoso Que em um único ataque Ele poderia ter obliterado Cinco Hakai Shins Se não fosse As poderosas barreiras Do Sidra Beerus também É muito resistente A mão dele Sequer foi afetada Pela espada dos Amos Que já foi capaz De cortar Goku e Vegeta Super Saiyajin Azul E um planeta Explodiu na cara dele E ele sequer Foi incomodado por isso Além do que Ele já aguentou Vários e vários golpes De oponentes Tão poderosos Quanto ele mesmo Mas há uma limitação Para isso aqui Porque o Whis Já foi capaz De derrotá-lo com um golpe Beerus também É extremamente rápido Ele foi capaz De cruzar distâncias Interestrelares Em 2 minutos E 20 segundos E não somente Em velocidade de cruzeiro Mas em velocidade de combate Também é extremamente rápido Ao ponto de Vegeta Estar no seu máximo Não conseguir acertar Em um golpe Nele sequer E além disso Bill se moveu Tão rápido Que sumiu Aos olhos Do próprio Vegeta Mas é claro Que é assim Porque ele já conseguiu Se esquivar Dos deuses da destruição E até mesmo Conseguiu sumir Aos olhos deles Vamos lembrar Que os deuses da destruição São comparáveis Entre si Ou seja Bios consegue aumentar Sua velocidade E muito Fora que ele estava Se movendo tão rápido Junto com os outros deuses Que nem mesmo Goku Conseguia acompanhar Sua velocidade Bios também consegue Transmutar matéria Ele conseguiu Transformar um ovo em pó Ele também consegue Se clonar E esses clones Atacarem E também consegue Fazer selamento Ele selou o velho Cauchin na espada Z E além de tudo isso Tem o seu principal golpe Que é o Hakai Que é um poder Que simplesmente apaga O seu oponente Da existência Ele ainda consegue Anular a energia Ele conseguiu Anular uma energia Universal Que estava praticamente Ali destruindo O universo 7 Assim fica difícil Hein Ufa Esse é Beerus Que veio para o combate Veio para vencer Será que ele vai? Vamos ver Nori era um cara Tranquilo Que estava de boa Ali no seu planeta Até que um dia Esse planeta foi visitado Pelo devorador De mundos Galactus E bem Ele viu que a destruição Ali era iminente Então para salvar A sua amada O que que ele fez? Ele se ofereceu Para se tornar O arauto Do galactus Aquele que iria Atrás de mundos Para o galactus Devorar E assim Basicamente Se formou O surfista Prateado Apesar de tudo Que aconteceu com ele Deve ser da hora Seu surfista Prateado Porque com essa prancha Que ele tem Dá para surfar Em várias ondas Brincadeiras à parte Ele tem vários poderes E vários mesmo Vamos ver as suas habilidades A começar Pela sua incrível força O surfista Prateado Foi capaz De simplesmente Mover a lua E jogar ela Na cara do galactus O engraçado É que o galactus Estava lá de boa E de repente Ele se viu Com uma lua na cara Mais de 70 quintilhões De toneladas Mas ele é muito Mais forte que isso Já que ele conseguiu Se manter De igual para igual Na força bruta Com o Hulk Do planet Hulk Sendo que esse Hulk Foi capaz de mover Duas placas tectônicas Para salvar o planeta Mais de 90 quintilhões De toneladas E outra coisa Que mostra Que o surfista Prateado É mais forte Do que mover a lua É que ele foi capaz De bater no maestro Uma versão do Hulk Futuro Que é mais forte Do que o Hulk normal Outro feito Bem impressionante Do surfista Prateado É que ele foi capaz De colocar Dois planetas Em órbita Ele foi capaz De mover Dois planetas Com seu poder O surfista Prateado Foi capaz De simplesmente Fundir Dois sóis Tá certo Que ele teve ajuda Mas foi mais de Quatro Oquitilhões De toneladas Sendo fundido Ou seja Com esse poder Ele consegue até mesmo Mover estrelas Uma outra coisa É que em segundos Ele criou uma estrela E empurrou essa estrela Para dentro De um dragão Sibionte Do que nu E explodiu De dentro Para fora Estrela Ou seja Com seu poder O surfista Prateado Consegue mover estrelas Uma colisão Sua com o surfista Fez surgir Ondas de choque Por mais de Trezentos mil Kilômetros Com extrema facilidade Ele destruiu Dois asteroides Que estavam sendo Ditos capazes De destruir As terras Caso eles Se colidissem Além do mais O próprio surfista Um universo brateado Destruiu um planeta Apenas lutando Contra um adversário E outra Ele destruiu Um planeta Apenas para Um aviso Contra um inimigo Sim Apenas para Prevenir o inimigo E outra situação Ele também Usou tanto poder Em um planeta Que transformou Ele em um buraco Negro Brevemente Ele já foi capaz De combinar Com a joia da alma A joia da alma Já foi dita Ser tão grande Que contém Um multiverso Dentro delas Em outra ocasião Ele foi capaz De fornecer Poder Para duas joias Do infinito Para separar A realidade Para encontrar Um amigo seu E tudo isso O surfista Brateado Consegue fazer Por conta Do seu poder Cosmo Que lhe permite Fazer o que Fazer o que Fazer o que Absorver energia Ele pode pegar Energia dos seus adversários E energias Que são jogadas Contra ele mesmo Fazendo isso Uma vez Ele pegou Tanta energia Que foi capaz De explodir Um sistema solar Inteiro Em uma outra ocasião Ele absorveu Uma quantidade Surreal De chamas cósmicas O detalhe é que Essas chamas Queimam muito mais Do que as chamas comuns Inclusive em outra oportunidade Ele literalmente absorveu Uma estrela gigante Vermelha Para dentro de si Resumindo Ele pode absorver Basicamente Qualquer tipo de energia Não foi encontrado Assim ainda Um tipo de energia Específica Que ele não possa Absorver O que o torna Assim muito perigoso Nesse quesito Silver Surfer Também é muito resistente Ele já foi Literalmente esmagado Por um planeta E conseguiu Resistir a isso Silver Surfer Também sobreviveu A uma explosão Colossal Que corrupção Várias estrelas Da disputa do Thanos Com os Abstratos Isso mesmo Silver Surfer O sofista prateado Também não pode Ser afetado Por buracos negros Olha só Buracos negros Não podem o afetar Além disso Ele pode reconstituir O seu corpo Quantas vezes Ele quiser Inclusive Já foi cortado Em vários pedaços E voltou Ele também Pode fazer escudos Para se proteger Do Thor Com a joia do poder Nori também É capaz de manipular Átomos e moléculas Ele conseguiu Fazer um sanduíche Virar ouro O surfista Com a ajuda Do Doctor Strange Foram capazes De criar uma cidade Do nada Estranho isso Ele também Pode ser Intangível Inclusive Ele foi capaz De acelerar O crescimento De alguém Ou seja Ele consegue Manipular Átomos e moléculas E a matéria Em nível subatômico Ele também Tem super sentidos Graças ao seu Poder cósmico Ele literalmente Consegue sentir E ouvir Através De todo o cosmos Inclusive Ele consegue Sulfar Por super novas E não sentir Absolutamente nada Trilhões de graus celsius Ele também Extremamente veloz Ele é capaz De passear Por galáxias Em questão de horas Sim Isso mesmo Ele é um dos mais rápidos De toda a Marvel Ele consegue Atravessar galáxias Em horas E também Anos ruins Em questão de instantes Fora que ele também Consegue manipular O próprio tempo Ele consegue Inclusive Viajar no tempo Tanto pro passado Quanto pro futuro E isso ele consegue Fazer com base Na sua velocidade Nossa Com tanta habilidade Assim fica difícil Esse é o surfista Prateado Que veio para o combate Que veio para vencer Será que ele vai? Vamos ver Bem Os dois personagens São extremamente Poderosos E duráveis Mas vamos direto Para a análise Sem muita enrolação Primeira coisa Um deles tem uma Grande Vantagem Sobre o outro Vamos começar Falando sobre Essa vantagem Que é na questão Da velocidade O surfista Prateado Uma vez Foi capaz De percorrer Meia galáxia Para impedir O Thanos De usar A monopla do infinito Olha E ele fez isso Quase que instantâneo Para ele ter feito Isso por exemplo Em um segundo Ele deveria ter sido Mais de dois trilhões De vezes Mais rápido Do que a velocidade Da luz Mas ele pode ser Muito mais rápido Do que isso Já que Ele consegue Viajar no tempo E inclusive Percorrer todo o universo Em questão de horas Bem Já a velocidade Do Bios Uma vez Ele precisou Sair do seu planeta E ir até um planeta Onde o Luiz estava Em dois minutos E vinte segundos O detalhe É que Esse planeta Ficava fora Da nebuosa Onde o Bios vive E sim O Bios vive Em uma nebuosa Como você está vendo Aí Bem Não sabemos Assim o tamanho Exato Dessa nebuosa Então vamos ter que Aproximar Com o valor De uma outra E no caso Aqui Vamos Aproximar Com a nebuosa De Tarântua Ou seja Bios foi 419 vezes Mais rápido Que a velocidade Da luz Ou seja O sofista Prateado É muito Mais rápido Do que o Bios Embora A gente tenha Que falar Uma coisa Aqui O Bios Ele conseguiu Ser tão rápido Que o Vegeta Não foi capaz De acertar Um golpe Nele Mas mesmo assim O sofista Prateado Consegue cruzar O universo Assim Numa velocidade Muito maior Do que O Bios Poderia Reagir Outro detalhe Também A se levar Em consideração É a força A força Bruta Apenas O sofista Prateado Se mostrou Muito mais Forte Do que o Bios Já que Ele foi capaz De lançar Uma lua No Galactus E se equiparar Com força Ao cicatriz Verde Ao Hulk Do Planet Hulk Que tem Um feito De ter puxado Duas placas Tectônicas Embora Bios Seja Muito mais Forte Que Goku E Vegeta Eles não Estão Nesse nível De força Física Apenas Não Fora Que o Sufista Prateado Também Tem uma Versatilidade Assim Muito Grande E pode Fazer Muito Mais Coisas Do que O Bios Apresentou Ficar Intangível Manipular Matéria Dentre Outras Coisas Então Seria Difícil Para o Bios Por conta De toda Essa Versatilidade Do Sufista Prateado Fora Que O Sufista Prateado Também Consegue Viajar No Tempo É As Coisas São Muito Difíceis Para o Bios Porém O Bios Ainda Tem Um Trunfo Na Manga Que É Justamente O Seu Massivo Poder Bios Não Precisa Ser Exatamente Muito Forte Para Que Seus Golpes Sejam Perigos Seus Golpes Bios Diferentemente Dos Outros Guerreiros Eles Emanam Muita Mas Muita Energia Capazes De Obliterar Planetas A Anos Luz De Distância Como Aconteceu Na Luta Dele Com Goku Onde A Narração Afirma Que Os Dois Estavam Batendo Com Força Suficiente Para Acabar Com Todo O Universo E Uma Simples Disputa Entre Goku E Bios Foi Capaz De Ocasionar O Big Bang Que Foi Anulado Graças A Habilidade Do Bios De Anular Energia Também Que Ele Pode Usar Contra O Surfista Um Big Bang Um Poder Universal Literalmente O Surfista Prateado Ele É Extremamente Versátil E Poderoso Porém Ele Apresenta Uma Deficiência Em Enfrentar Seres Tão Poderosos Quanto O Bios Um Exemplo Disso É Que Quando Ele Foi Enfrentar O Mephisto Ele Facilmente Foi Derrotado Nessa Mesma História O Galactos Chegou Lá E Também Encarou Mephisto O Que Acontece É Que A Luta Do Galactos E Mephisto Estava Sendo Tão Poderosa Que Estava Abalando Várias Galáxias E Mais Galáxias A Anos Luz De Distância Sendo Que Eles Estavam Lutando Em Outra Dimensão E O Sufista Prateado Sequer Foi Capaz De Interagir Com Esses Dois Lutando E Bios Também Tem Essa Capacidade De Abalar Galáxias Enquanto Luta Vamos Lembrar Que Uma Luta Entre Dois Deuses Da Destruição É Capaz De Resultar Em Múltiplos Universos Destruídos Resumindo Aqui Para Não Ficar Muito Longo O Sufista Prateado Ele É Mais Veloz E Mais Versátil Porém O Poder Esmagador Do Bios Simplesmente Faz Toda Diferença Fora Que O Bios É Um Exímio Lutador De Artes Marciais E Isso Faz Diferença Sim Porque O Sufista Prateado É Muito Poderoso E Tal Mas Ele Também Apresenta Grandes Dificuldades Geralmente Quando Ele Enfrenta Guerreiros Assim Ou Artistas Marciais Que Estejam No Mesmo Nível Dele E Sofre Demais Com Isso No Conjunto Da Obra O Sufista Prateado Tem Uma Desvantagem Assim Muito Grande Que É Em Questão Do Poder Destrutivo E É O Que Faz Total Diferença No Combate Como Esse Sim E O Vencedor De Hoje É Beerus